É, não é fácil, né? Então, estamos aí gravando a música do Júlio Eros, a nova música do Júlio Eros, só ilusão. Ilusões, ilusões, ilusões. Isso que a gente viu. Por isso que estamos aqui numa ilusão aqui, ó. Criando música. É, não trabalhando. Não é fácil trabalhar, fazer música, olha, vou falar bem a verdade, olha, é um negócio bem complexo. Mas se a música ficar legal, eu já estou gostando. É, não sei se posso acreditar em ninguém, que o mundo é que o mundo tem. Só ilusão. Só ilusão. Só ilusão. Só ilusão. Legal, né? Então, vamos trabalhando. Enquanto esse, eu já pintei um quadro aqui, ó. Pintei um quadro enquanto eu estou trabalhando aqui, ó. Ó, legal. Quadrinho pequenininho é legal, né? Gostei do quadrinho. Ó, deixar registrado aqui. É uma, mais uma obra de arte. Porque não é só artes gráficas, artes musicais, artes, né? Artes é tudo legal, ó. Pintei mais um quadrinho aqui, ó. Legal, né? Então, enquanto isso, vamos gravando. Também lembrando que, também, olha aqui, ó. Vamos levar... O Jaxi Jr. vai lançar um novo CD daqui semana que vem. O Júlio Eros vai lançar aí. Vai estar aí nos canais. Mas não se preocupe que eu vou mandar. Pode ficar tranquilo. Novo Jaxi Jr. 2016. Também é Clara Sanentes. Também ajudando aqui, ó. Clara Sanentes. Também ajudando aqui. Cooperando com o trabalho do Júlio Eros aqui no estúdio, né? Deixa eu abaixar um pouco essa TV aqui que tá... Essa TV analógica é interessante, né? Então, estamos aqui. Tá o nosso programa sonar, né? Vamos deixando a música de fundo, né? Pra ir curtindo alguma coisa. É, mas só que tem que apertar um botão aqui. É... Aí. Vamos ver. Então, aqui é o estúdio onde que o Júlio está trabalhando. O Júlio Eros tem que estar trabalhando, estudando, né? Porque o trabalho é um estudo, né? O trabalho tem que trabalhar e estudar, né? Tem o teclado lá que também dá pra trabalhar e estudar, né? Bom, ali tem aquela bagunça de sempre, né? Tem umas roupas, meio um capacete lá. Um violão lá. Um bote de ouvido. Ah, também tem uma padeirinha aqui que também faz um chazinho aqui, ó. É, tá meio queimadinho, mas é assim mesmo. Então, ali a gente faz o chroma key. Ali, ó. Chroma key. Coloca a imagem de chroma key. E alguns amigos vêm aqui. Vamos fazer um chroma key? Então, chegamos lá, fazemos um chroma key. Colocamos a imagem de fundo. Bem legal. Transforma lá e fica legal, né? Então, estamos trabalhando aqui, ó. Tem as bagunças aqui, mas não esquenta nada aqui. Bagunça de casa de artista é assim mesmo, né? Casa meio loucura, meio experiência, meio loucura. Parece ser loucura, mas não é nada de loucura, né? É que é falta de tempo de organizar. Você precisa de um negócio aqui, vai ali e já tem um cabo ali, ó. Tem uma caixa de cabo ali, né? Ó. Tem um monte de cabo ali, né? Mas enquanto isso, vamos cocando aqui. Não tem tempo de ir, né? Já comi uns, quantos miojos já comi? Ainda bem que sempre tem os patrocinadores, né? Os patrocinadores estão patrocinando o miojo. Bom, pelo menos os miojos. Os miojos estão patrocinando. Ó, o Nenê Coleta, o Nenê Coleta vai patrocinar também o quê que ele tá? Ah, o Nenê Coleta já patrocinou várias coxinhas. Coxinha, café. Ó, link aqui na esquina, o Lídio. Aqui na Cine Marcotes de Abu Kerk, também. Já patrocinou os cafezinhos. Quem mais que tá patrocinando? É, o Gentil Corrêa Cardoso também tá dando uma forcinha lá na rádio, né? Isso vai ficar a música, as músicas lá do Júlio Eros lá na rádio. É, o Fabiano, 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 meu amigo lá da dupla Jaxi Júnior, né? É, também tá ajudando o Júlio Eros aqui nos trabalhos. Ele já arrumou a mesa de som aqui, ó. A mesa de som aqui, ó. Uma mesa de amarra, né? Lagarto Punk, a Lagarto Punk também tá bastante recuperando aqui com o nosso trabalho. Legal, né? Eu tô gostando do Lagarto Punk, ó. Arrumou umas caixinhas, já arrumou uns equipamentos de estúdio aqui. É, sempre arruma uns programas pra mim que eu preciso, né? Então também tem a música do Lagarto Punk que também tá na... Também vamos trocar, uma música muito doida, né? Vamos ver se você acha a música do Lagarto Punk aqui, ó. Essa música aqui pode ser... Deixa eu ver aqui. É... Vamos voltar lá. Então tem vários artistas aqui que tão gravando aqui, né? Que nós estamos fazendo trabalho juntos, né? Música Impunidade. Essa música é legal, né? Essa aqui eu gosto dessa música. Vai, cita lá a música, qual que é a da música lá. Vamos ver, o que você acha da música? Vai lá. Revolta o som. Não, não, não é essa música. Essa música já foi... Essa música é do Júlio Eros. A CD, DVD. Lagarto Punk como o vento... Não. É... É... Outra música, Impunidade. A Impunidade. Vamos ver a música Impunidade com Lagarto Punk. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Falando em música doida é com nós mesmo, né? Mas também tem bastante música legal aqui, tem uma música doida também aqui, ó. Uma música do Júlio Eros também vai lançar uma música aqui, vamos ver, cadê a música? Deixa eu ver, já tá vindo, já tá vindo. Pode ser, né? Como que é? Ah, já sei. Denser, não, essa música não. Vagabundo também não. Manipular. Ah, Manipular. Manipular. Essa aqui é uma música doida também, vamos ver, vamos dar uma escutada na música para ver se se aprova. Você não pode me manipular, me manipular, me manipular, me manipular, me manipular, me manipular, me manipular. 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 Você não vê Que eu consigo Enxergar Que você quer me manipular 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 Você não pode me manipular Você não pode me manipular Você não pode Essa música é para os caras que gostam de ficar manipulados Manipulando os outros Os caras que ficam manipulando Manipulando lá Daí ficam manipulando os caras Daí de repente os caras descobrem que não Eles querem me manipular na verdade Daí você chega ali Não Agora Por isso que fizemos esse rock protesto Que você não pode me manipular Então Manipulação é para acabar Claro Desde que Tudo seja na base da verdade Manipulação da mentira Então vamos Continuando Então valeu Valeu Todo mundo Está legal esse vídeo Na próxima já voltamos Quer mandar um abraço Também Dar uma sugestão E no próximo vídeo Vai deixando teu nome Para mim Não Esquecer do nome Beleza Beleza Então valeu Obrigado